Música Ai meu Deus, eu sou muito cheiroso Quem viu o último vídeo do meu canal sabe que Lisa quebrou minha caneca amarela Não vou superar Pelo menos tá combinando com o resto desse vídeo Diria que é uma bela paleta de cores Alô gente, tudo bem com vocês? Faz alguns dias que eu gravei uns stories sobre o clube de assinatura da Intrínseca E eu recebi mensagens como essas Eu amo ler, mas não consigo desgrudar do celular, como você faz? Como tornar a leitura um hábito com trabalho e faculdade? Então eu pensei que eu precisava gravar esse vídeo E a Intrínseca disse, Louie, grava esse vídeo E por isso eu tô aqui gravando esse vídeo Então pega seu chá, seu café, sua água e senta aí pra gente conversar Toma cuidado agora onde eu vou colocar minha caneca Se você não me segue no Instagram Ou não viu esses stories Eu vou explicar o que é o clube de assinatura da Intrínseca O Intrínsecos é um clube de assinatura Que entrega na sua casa todo mês Um kit tipo esse daqui Ai meu Deus, isso é muito cheiroso O livro de cada mês é surpresa inédito Ou seja, além de você receber uma edição especial pra assinantes Você vai poder ler antes de todo mundo E não corre risco de receber spoilers O que é muito bom E o livro escolhido pode ser de gêneros diferentes O que é muito bom pra gente sair da nossa zona de conforto Sem contar que a Intrínseca costuma ter muitos títulos diferentes Inclusive alguns dos meus preferidos Todo kit vem com um livro nessa edição especial de capa dura e cheiroso Um marca páginas Uma revista de apoio pra leitura É muito legal ter esse apoio da revista também Pra te ajudar na hora da leitura E porque você tem acesso a matérias especiais, a entrevistas Você pode conhecer mais sobre o autor ou a autora do livro daquele mês E acaba expandindo seus conhecimentos literários E um brinde que tem a ver com o livro escolhido daquele mês No caso de novembro, são dois mimos Ah, inclusive outra pergunta que eu recebi no Instagram foi a seguinte Qual é o nome desse livro? O livro que eu mostrei nos stories se chama O Desaparecimento de Stephanie Myler E ele foi o primeiro livro do primeiro kit do Intrínsecos E como cada livro vem numa cor diferente, quando você coloca na estante Fica tudo muito colorido, muito bonito No site Intrínsecos.com.br, que eu vou colocar aqui na descrição Você pode escolher dois planos diferentes O anual e o mensal O plano anual tem uma fidelidade de um ano E o mensal não, então você pode cancelar a qualquer momento Sem nenhum tipo de multa O plano anual custa R$49,90 por mês Mais o frete E o plano mensal sai por R$54,90 Mais o frete também A cobrança é sempre automática O que é bom se você é uma pessoa esquecida como eu E assinando qualquer um dos planos até o último dia do mês Você ainda recebe o kit do próximo mês Por exemplo, se você assinar até o último dia de fevereiro, você já vai receber o kit de março Eu acredito que participar desse clube de assinatura ajuda a construir ou a recuperar o hábito de leitura Até por conta dessa experiência sensorial de você esperar o kit, abrir a caixa Essa surpresa pra saber qual vai ser o livro daquele mês Eu digo isso por conta própria Porque eu sempre fui uma criança e uma adolescente que gostava muito de ler Mas por causa da faculdade, eu acabei perdendo um pouco esse contato que eu tinha com a literatura O que é meio bizarro Porque eu me formei em letras e fiz mestrado em literatura Então parece contraditório, mas eu já vou explicar o que aconteceu Eu acho que na vida a gente pode aprender a ler Ou seja, a gente pode se alfabetizar E a gente pode aprender a gostar de ler Que são coisas diferentes e nem sempre uma leva a outra Num país cheio de desigualdades em que a alfabetização deveria ser um direito É na verdade um privilégio E por isso a gente ainda encontra muita dificuldade pra desenvolver esse hábito de leitura A minha família sempre me incentivou a gostar da leitura Meus pais sempre leram pra mim Quando era uma data especial, tipo aniversário ou natal Eles sempre me davam um livro de presente E eu era aquela criança que ia na biblioteca da escola pra pegar um livro Mesmo quando não era uma atividade curricular incentivada pelos professores E aí quando eu entrei no ensino médio, eu já gostava muito de ler Mas a leitura começou a se tornar uma obrigação E eu me vi obrigada a ler livros como, por exemplo, o Ateneu Memórias Póssimas de Vrascubas, o Curtiço, o Iracema Enfim, obras que são clássicos da literatura brasileira Mas que foram escritas lá no século XIX E eu não tinha maturidade naquele momento pra ler aquelas obras Eu tinha 14, 15 anos, não era aquilo que eu queria ler Eu não conseguia sentir nenhum tipo de identificação com aquela linguagem E com aqueles temas abordados, enfim A questão é que eu não tinha maturidade literária pra ler aquelas obras E eu fui obrigada a ler todos aqueles livros E aí eu achava que, sei lá, eu odiava o Machado de Assis E depois eu fui perceber que eu gosto muito de Machado de Assis Quando eu li em outro momento da minha vida Se eu já não gostasse de literatura antes de entrar no ensino médio Provavelmente hoje eu não gostaria de ler E eu não teria feito letras E o que será que eu estaria fazendo da minha vida, não sei Mas enfim, eu entrei no curso de letras achando que eu ia ler muita literatura Só que não foi exatamente isso que aconteceu A gente tinha que ler muito, sim Mas basicamente textos teóricos e críticos De filósofos, sociólogos, críticos literários, enfim Ou seja, praticamente zero ficção em um curso que estuda literatura Eu não quero dizer que isso seja ruim, muito pelo contrário Ao longo da minha vida eu li e leio esses textos E eu aprendi a gostar desse tipo de leitura também Que é fundamental pra nossa vida, pra construção do conhecimento E pra minha vida enquanto ser humano e acadêmica Só que a demanda de leitura e de trabalho era tão grande na faculdade Que quando eu tinha um tempo livre, a última coisa que eu queria fazer era ler Eu não sabia mais o que era pegar um livro e ler pelo simples prazer de ler Isso quer dizer que eu passei grande parte da minha graduação em letras sem sentir prazer pela leitura E isso é muito triste Hoje, se eu pudesse voltar no tempo, eu faria alguma coisa pra isso não acontecer Até porque eu me via num curso estudando literatura sem sentir motivação e vontade de ler literatura E quando eu me formei, eu tive que reaprender a ter o hábito de ler ficção Eu tive que me lembrar de que eu gostava de literatura, olha só que louco Confesso que foi um pouco mais difícil dessa vez por causa disso daqui Mas é possível, e hoje eu voltei a sentir aquele prazer que eu sentia na infância e na adolescência Que sempre foi muito importante pra mim Até porque, como eu já falei em outros vídeos, eu tive uma infância e uma adolescência meio solitárias Então a literatura sempre foi um refúgio pra mim Esse prazer solitário em que tá só você, um livro e um universo inteiro de possibilidades na sua cabeça Então eu decidi gravar esse vídeo pra passar algumas dicas que podem te ajudar a criar ou a recuperar o hábito da leitura Como qualquer hábito que você quer incluir na sua vida, você precisa de disciplina e às vezes vai precisar até de um cronograma, sabe? Organiza seu dia, escolhe um momento pra você ler, por exemplo Todos os dias antes de dormir eu vou ler por 15 minutos ou 15 páginas ou um capítulo ou uma página que seja Pode ser pouco, o importante é que você comece e aos poucos você até pode aumentar esse tempo de leitura Tem muita coisa que parece chata no começo até ela se tornar um hábito, por exemplo, exercício físico Eu comecei a caminhar todos os dias por causa da minha saúde e no começo eu não tinha motivação pra fazer isso Eu não gostava E agora eu vou caminhar porque eu gosto e porque eu senti os benefícios disso na minha vida E porque se tornou um hábito, e um hábito prazeroso Pois é, quem diria? Eu não acredito nem que eu falei isso Incluir a leitura nos momentos de ócio também ajuda muito Sabe quando você precisa esperar pra ser atendida numa consulta? Ou quando você marcou um encontro com alguém e a pessoa tá atrasada? O que você faz? A gente faz exatamente isso aqui, a gente pega esse treco e a gente fica eternamente mexendo nesse negócio Antes do celular, esses momentos eram importantes pra gente Pra gente refletir sobre a vida, pra gente contemplar, pra gente olhar as coisas que estão acontecendo naquele momento Mas a gente substituiu essa atividade de contemplação pelo celular E eu lembro que quando eu era criança, ia sair com a minha mãe pra, sei lá, fazer compras Ou pra ir numa atividade de pessoas adultas Eu levava um livro pra ler Teve uma vez que minha mãe foi comprar um sofá e eu me lembro que eu levei um livro E toda vez que a gente entrava numa loja, eu sentava em um dos sofás e ficava lendo E eu lembro disso como se fosse hoje Eu nunca na minha vida quero ser aquela pessoa que vai falar Ah, na minha época isso era muito melhor Não Mas a questão é que hoje isso é um pouco raro mesmo Nesses momentos de espera e de ócio, as crianças estão com o celular E não são só as crianças não, a gente tá com o celular o tempo todo Como se ele fosse uma extensão do nosso corpo E eu não tô querendo dizer isso porque, ai, tecnologias são horríveis E o celular é uma coisa péssima, não Mas a gente precisa repensar um pouco esse nosso uso excessivo sim Então se você tiver um livro na sua bolsa, é um ótimo jeito de passar o tempo E é muito bom também pra quem não tem muitos momentos de leitura Por causa de uma rotina muito agitada, por causa de trabalho, faculdade, enfim Não leia com o celular perto Essa é talvez a melhor e a mais óbvia dica que eu posso dar Mas a gente não costuma fazer isso Mesmo quando a gente não tá com o celular perto Ou se a gente tirou todas as notificações Ou se a gente colocou ele pra baixo, que é uma coisa que eu faço demais Eu tenho vontade de pegar ele pra ver se alguém mandou uma mensagem Pra conferir as redes sociais Será que eu tô perdendo alguma coisa, por exemplo Alguém acabou de me mandar uma mensagem, mas eu vou responder Não, eu não vou nem ler Então quando eu vou ler, eu deixo o celular bem longe E se isso não é o bastante, desliga a internet Desliga o celular, sei lá E pode não ser o celular, pode ser qualquer outra coisa que desvia a sua atenção A televisão, videogame, enfim No começo, quando você ainda não tá muito acostumada a ler Eu recomendo que você encontre um lugar confortável Que aquele seja o seu lugar de leitura Acende uma boa luz, diminui a velocidade dos seus pensamentos e começa a ler O que eu quero dizer com isso, é que é importante procurar estratégias Pra transformar aquele momento num momento prazeroso Eu lembro que quando eu dei aula, no meu período de estágio da licenciatura Eu tinha muitos alunos que falavam que não gostavam de ler Mas eles liam o tempo inteiro Eles costumavam trocar mensagens o dia inteiro E ler texto no Facebook, ler fanfic E isso é leitura também Então a gente ainda tem essa visão de que literatura é uma coisa chata E que tá distante da gente, que a gente nunca vai ter acesso É por isso que os meus alunos liam o tempo inteiro E mesmo assim diziam que não gostavam de ler A questão é o que eles consideram leitura E por que eles acham que leitura é uma coisa que tá tão distante da vida deles Não era pra ser assim Não era pra existir essa distância tão grande entre as pessoas e os livros E eu acho que algumas coisas podem ajudar a mudar essa nossa percepção sobre a literatura As Capas, por exemplo, uma edição interessante que te deixa curiosa E com vontade de conhecer aquela história E nesse sentido é mais um ponto positivo pra Intrínsecas Porque além das edições lindas e inéditas Ainda existe todo esse suspense De você não saber qual vai ser o próximo livro que você vai receber na sua casa O que é que vai vir junto com esse kit E eu sinto que essa curiosidade é mais um incentivo pra que você tenha vontade de ler Bom, é isso, essas foram as minhas dicas pra você construir ou recuperar o hábito de leitura Eu quero agradecer a Intrínseca pelo convite pra gravar esse vídeo E quero saber se vocês costumam ler, se vocês querem ler mais em 2019 E quais são os hábitos de leitura que vocês têm Quem quiser passar algumas dicas aí também pra quem tá querendo adquirir esse hábito Fica à vontade E a gente se vê no próximo vídeo Um abraço em você, beijo, tchau! Tchau!